Você sabia que o Saitama subiu de categoria no ranking de super-heróis? E eu vou te dizer pra qual categoria ele foi. Será que reconheceram o verdadeiro poder dele? E um novo grupo de heróis surgiu. Quem são esses caras? E o mais louco agora, segura. O filho do Blast, aquele ranking S, número 1, apareceu. E adivinha, ele não é o Saitama. Você vai pirar quando você descobrir quem é. E aí, Nerd Trunks, Peter aqui. O One Punch Man começou inicialmente como uma webcomica, né? Que fez tanto sucesso que logo em seguida ganhou uma adaptação pra mangá e em seguida pra anime. Olha que legal. E o sucesso foi tanto que depois de dois anos de hiato parado, o One, né? Que é o criador dessa webcomica, resolveu voltar a produzir ela. O cara tava parado, tava de bobeiro, né? Tava lá com o Sandro e resolveu voltar a desenhar, a escrever de novo. No mangá, aquela guerra entre a associação de heróis e a associação de monstros tá se desenrolando, tá acontecendo. E a luta final entre o Saitama e o Garou ainda não aconteceu. Mas na webcomica a coisa tá, tipo, muito na frente. A guerra contra a associação dos monstros já acabou. E o Saitama já lutou contra o Garou. E o melhor de tudo, não acabou aí. A história continua e o universo dessa obra só se expande com mais segredos sendo revelados. e mais personagens inéditos dando as caras. Tem muita coisa acontecendo na webcomica que quando virar anime vocês vão... Casca grossa pra caramba! Mas como a gente meio que pegou o bonde andando e perdeu toda essa sequência, já não convém muito ficar analisando a webcomica como a gente analisa, por exemplo, o mangá de Dragon Ball Super. Então esse vídeo vai ter dupla função, ok? A primeira delas é contar essas novidades pra vocês, lógico. Ou seja, mostrar em que pé a história tá, em que momento tá. Até porque a gente precisa se atualizar se eventualmente a gente quiser fazer batalhas mortais com os personagens de One Punch Man. Isso é só um exemplo, né? E a segunda é perguntar se vocês querem análises periódicas da webcomica pra vocês irem se atualizando com a Jay. Eu leio, trago pra você, faço um vídeo maneiro, a gente conversa, o que que é isso? Então é o seguinte, nem perde seu tempo e manda aquele like, porque você é apaixonado por One Punch Man, assim como eu. Manda o like, capricha nesse like aqui embaixo, nesse joinha, e se inscreve pra você não perder o próximo vídeo. E pra você não perder mesmo embaixo da sua inscrição. Tem que ter o sino ativado, porque senão mesmo muitas pessoas aqui não assistem os vídeos que a gente posta, né? Três vídeos por dia, muitos vídeos bacanas que iam agregar muita informação pra você que curte esse universo de anime super-heróis. Sempre canônico, sabe disso. Sempre uma informaçãozinha a mais pra você ficar manjando muito mais do que o seu amiguinho, aquele seu amiguinho meio que é trepe. Conto com você, valeu. Como eu disse, muita coisa aconteceu, e eu vou tentar listar, né, mais ou menos, numa ordem de acontecimentos. Até porque algumas dessas novidades se encaixam uma na outra. Saitama sobe para a classe A. Sim, galera, o Saitama subiu, foi promovido para a classe A. Pra quem não lembra, ele foi direto pro último do ranking, lá na classe C, assim que ele entrou na sua sessão de heróis. Porque, embora ele tivesse batido todos os recordes dos exames físicos, ele foi super mal no teste teórico. Rapaz, músculo com pouco neurônio. Depois que ele matou o Rei do Mar Profundo, ele subiu para a classe C. Eu saí lá da rabeira pra quinto. Misericórdia, que loucura! E assim, não precisou mais das cotas semanais pra se manter subindo no ranking. Mas assim, depois do ataque da Associação dos Monstros, o Saitama ajudou os heróis da classe S a derrotar o Orochi. E ele também derrotou o Garu, que por sinal, derrotou todo mundo da classe S. E isso permitiu, né, ao carecão da gente aí subir pra classe A. Já tava na hora, fala sério. É verdade. Mas o melhor disso tudo é que ele acabou inspirando a Fubuki a deixar a classe B e subir pra classe A. Foi bem bacana isso. Aliás, clica aqui pra você entender o motivo real da força do Saitama. Talvez você não saiba, tá aqui. Crise na Associação de Heróis. Depois do ataque da Associação dos Monstros e da luta contra o Garu, a Associação de Heróis começou a entrar numa crise, assim, de reputação. Na verdade, tudo começou já no ataque do Rei do Mar Profundo. Porque ver heróis classe S sendo salvos pelo Saitama, que era a classe C, óbvio que colocou em dúvida lá o potencial dos heróis classe S, né? Vai fazer o quê? Sendo salvos por um classe C? As pessoas e a mídia começaram a questionar publicamente os atos da Associação. Afinal, até mesmo quando os heróis venciam as consequências, eram sem precedentes. O estrago na cidade gerava prejuízo pra todo mundo, é normal. E com essa desconfiança própria, a Associação perdeu patrocinadores. E até mesmo alguns heróis abandonaram a Associação. A exemplo do Silver Fang, o herói classe S, ranking 3. Ele saiu da Associação de Heróis porque ele se culpa pelos acontecimentos envolvendo o Garu. Então ele decidiu usar o dojo dele pra ensinar artes marciais às próximas gerações. E essa crise na Associação leva a gente ao próximo tópico, que é... Nova Associação de Heróis. Com a Associação de Heróis em crise, um outro grupo começou a se formar com o objetivo de servir como concorrência à Associação de Heróis que a gente já conhece. E esse grupo se chamava Neo Heroes. E eles começaram a construir esse grupo tentando primeiramente acertar nos pontos onde a Associação de Heróis errava. E eles já contam com mais de 2 mil voluntários heróis. Começaram grande, né? Até mesmo os heróis da Associação de Heróis que eram da classe S, estavam largando a Associação pra entrar pra New Heroes. Como o Kid Impera, o Metal Bat, o Luz Negra. Sendo que o Luz Negra não entrou pra ser um herói, mas sim pra ser instrutor de novos heróis. Bem bacana. Porque ele ficou com medo de lutar depois do incidente com o Garu. Até o Suri entrou pra New Heroes, você lembra dele? Aquele lutador de artes marciais que foi lá pro final do Torei contra o Saitama? Pois é, ele agora é um herói. E pasme, a irmã dele também. Só que ela é da Associação de Heróis e não da New Heroes. O Genos, galera, o Genos também quis entrar pra Neo Heroes. Porque ele pensou que a Associação de Heróis não oferecia a ele o que ele precisava pra realizar a vingança dele contra o Cibó que matou os pais dele. Mas ele acabou desistindo de ir pra Neo Heroes unicamente porque o Saitama não quis ir pra lá. O Saitama ficou raizão mesmo, casca grossa. Eu não quero! Mas assim, galera, de todas as novidades envolvendo essa nova associação, a melhor delas é o principal herói que aparentemente é um tipo de líder do grupo. E quem é esse cara? Quem é esse líder? O filho do Blast. Sim, é isso mesmo pra vocês entenderem. Vocês me ouviram direito? Presta atenção, tô aqui falando a tua, rapaz, presta atenção. O líder da Neo Heroes é um garoto de 17 anos, o Maker Traffic é ninguém menos que o filho do Blast. O herói classe S, ranking número 1. O nome dele é Blue. E aparentemente, aparentemente, ele pode remover os próprios limitadores. Que sim, também foram confirmados. E tudo indica que o Saitama não possui mais limitador. Existe inclusive uma cena que o próprio Blue observa o Saitama, né? E parece se interessar por ele. O que significa treta entre os dois no futuro. Vai ter porrada chegando. Será que vai complicar pro Saitama? Se de repente os dois sem limitador já pensou? Já pensou a gente encontrar um personagem idêntico ao Saitama? Os dois com soco sério? Rapaz, e de pirar o cabelo... Lutas entre heróis. Não é só na Marvel e na DC que os heróis treto entre esse não, que isso? Depois do que aconteceu lá contra o Garu, o Saitama acabou se envolvendo numa luta contra o Tornado. Isso mesmo que vocês entenderam. Como pode isso? Foi uma luta assim, tipo, muito intensa. Que mostra exatamente por que o Saitama é insuperável. E se vocês quiserem, a gente pode até trazer um veja como foi dessa luta. Que é inclusive depois dela, que ela tem aí o flashback do dia em que o Blast salvou ela de um ataque de um monstro. Mas se vocês pensam que foi só isso, Você pensou, é, porque o Saitama também lutou contra o flash velocidade da luz. E isso porque o flash queria ensinar ninjutsu pro Saitama O Yosho E ter o Saitama como discípulo dele. O flash queria lá botar o Saitama de aluninho. Porque ele observou na luta contra o Garu que a força e a velocidade do Saitama São inalcançáveis pra qualquer um. Mas que ele não tem técnica nenhuma. Então ele desafia o Saitama pra uma luta. Mas o Saitama brinca o tempo todo e não leva o flash nem um pouco a sério. Ah, rapaz, eu quero trazer esse veja como foi todo pra vocês. Me pede, por favor, hein. Sim, galera, isso aí aconteceu. O King revelou ao Silver Fang que ele, na verdade, é um banana. O que acontece é que o Samurai Atômico desafiou o King por desconfiar dele, né. Mas o King deu um jeito de enrolar e sair dali. Só que ele cansou disso, né. Ele cansou de sustentar uma mentira que, na verdade, Ele até mesmo descobriu que as pessoas criam lendas sobre ele, né. Como ele ter pulado até a lua, Com socos dele provocando aquelas crateras. Ou que ele viajou no tempo e matou os dinossauros. Enfim. Aí, né, cansado disso tudo, Ele contou a verdade pro Silver Fang e pediu pra ele ensinar pra ele artes marciais. Mas o Silver Fang passou a bola pro irmão dele. Que depois passou a bola pro mestre do Suiryu. E acabou que o King não foi ensinado por ninguém. Ou seja, o King continuou uma banana. Aí, loucura. Mas você me parece um banana. É, é isso mesmo, é isso mesmo, eu sou um banana. A My Mask se revela. Eu sempre desconfiei que a My Mask tinha um tipo de segredo. Porque ele claramente tem um olhar meio psicopata. Mas galera, assim, é pior do que isso. Depois de ter uma conversa com o Saitama, O My Mask se deparou com um monstro palhaço que tava ali ameaçando as pessoas. Então eles começaram a lutar. Só que o My Mask apoiou muito. E ele percebeu que só poderia vencer essa luta se abrisse mão da forma humana. O quê? Forma humana? É isso, vocês entenderam? Vocês não estão prestando atenção. O My Mask, na verdade, é um monstro. Sim, um monstro. Que coisa horrorosa! Aquele cara bonitão, cheio de fanboy, não é gente. Não é herói. E muito menos é bonito. E assim que ele se transforma, todos os fãs dele deixam de ser fãs. Que loucura, hein? Eu fico até desconfiado. Será que as pessoas são menos fãs porque eu sou bonito? Não. O One, pelo visto, saiu do Yata aí pra chutar nada. Quer dizer, ele chegou realmente botando pra quebrar. Ele quer levar o One Punch Man pra um patamar de anime eterno. Cheio do Dragon Ball, Naruto, One Piece. É bom demais, né? Porque assim, nesse tempo as coisas mudaram muito. Quando tinha tudo pra acabar, ele surge com uma saga nova. E claramente não foi só pra esticar mais. Porque essa trama tá longe de acabar. Bom demais. Pelo contrário, ela tá só começando. Ainda mais se a gente levar em conta que o filho do Blast apareceu, mas o próprio Blast não. Ou seja, ele tá deixando meio que o melhor pro final. Então assim, ajuda a gente. Comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente traga continuamente a análise da webcomic de One Punch Man. Veja como foi de alguns momentos desse aqui pra vocês já entenderem o que tá acontecendo. E se inscreve aqui. Pelo amor de Deus, se inscreve aqui. Ativa o sininho. É muito importante pra você manjar tudo o que tá acontecendo. no mundo da cultura nerd. Super-heróis, séries, animes, quadrinhos. Tudo canônico. Ativa o sininho também. E olha, dois vídeos bacanas pra vocês aqui. Até a próxima. Fui!